Oi pessoal, hoje mais um episódio do Caçador de Árvores e hoje a gente vai fazer um vídeo para a gente falar um pouquinho dessa árvore aqui, que é a embaúba, né? A gente tem três variedades de embaúba principais aqui no Brasil, bora lá ver mais sobre ela? Vamos comigo! A embaúba é uma árvore extremamente rústica e extremamente adaptável, que a gente consegue encontrar ela quase em todo o território nacional e praticamente todos os biomas, né? Existem várias espécies diferentes de embaúba, porém as três principais são a embaúba branca ou embaúba do brejo, a embaúba prateada e a embaúba vermelha. No caso da embaúba branca, geralmente a gente encontra ela em locais mais abertos, a pleno sol, seja em restingas litorâneas, áreas de brejo ou bordas de mata. A embaúba prateada a gente encontra ela mais para o interior aí do país, geralmente na floresta estacional semidesidual ou até na umbrófila densa. E a embaúba vermelha ocorre mais na encosta aí, em áreas mais próximas ao litoral, na Serra do Mar. Algo muito bacana sobre as embaúbas é que além de serem espécies bem rústicas e de rápido crescimento, elas também são extremamente atrativas aí para aves, né? E também para outros animais, sendo uma das espécies que alimenta uma maior diversidade aí de pássaros, né? Desde os pequenos cebinhos e gaturamos até os jacuzzi tucanos a gente pode encontrar se alimentando aí dos frutos da embaúba, né? E também a gente pode encontrar também alguns mamíferos, né? Como saguis, bugios, morcegos também apreciam muito os frutos da embaúba e as folhas delas são o alimento principal aí do bicho preguiça. Algo que poucas pessoas sabem sobre as embaúbas é que elas são consideradas aí espécies de oicas, né? Então a gente tem árvores com sexo separado, então a gente tem árvores masculinas que vão dar apenas uma inflorescência que é bastante semelhante à fruta, né? Porém ela não dá polpa, ela não dá semente e a gente tem plantas femininas que aí sim dão os frutos completos, né? Com as sementes que aí sim são atrativos para os animais. No caso da embaúba branca, né? As florações masculinas geralmente são de tonalidade amarelada ou creme e os frutos femininos são de coloração acinzentada. Já na embaúba prateada, os frutos femininos são de coloração azul escura e as inflorescências masculinas também são de coloração escura, porém elas têm aí pequenos pontos aí amarelados, né? Que são o pólen aí, né? Da árvore, né? E a floração masculina ela é virada para cima na árvore, enquanto as frutas femininas são viradas para baixo, né? Então, para a gente ter uma boa frutificação da embaúba, o ideal é árvores masculinas e femininas plantadas próximas. Apesar disso, o ideal não é utilizar a embaúba para arborização urbana, isso porque ela é uma espécie de grande porte, pode passar facilmente dos 10 metros de altura, então ela pega geralmente na fiação elétrica e as folhas dela, por serem muito grandes e demorarem muito para se decompor, facilmente entopem aí bueiros ou calhas, né? Então, o ideal da embaúba é sempre utilizar ela em áreas mais espaçadas ou projetos de reflorestamento. Lembrando que sementes e mudas da embaúba, tanto da branca quanto da prateada, você pode adquirir com a gente, com envio para todo o Brasil, pelos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E essa então foi a nossa árvore de hoje, né? A embaúba branca. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder ajudar a gente, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder as notificações aí dos nossos próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.